O que é que o senhor faria se o ônibus que o senhor pega todo dia parasse de passar aqui hoje? O que é que eu ia fazer? Eu ia ficar na mão, né? Sem ele. Eu ia ter que pegar uma lotação aí qualquer pra acabar de chegar, né? E se o seu programa de televisão preferido parasse de passar? Aí acabava tudo, né? Você acha que essas perguntas não fazem sentido? Então a gente explica. Você sabia que assim como o transporte e a energia, a comunicação é um serviço público? É pública? É pública. Você sabia disso? Eu sabia o negócio que tinha aí. E tem lá, tem um dono, né? Ela é ser privada, né? Não, não é privada. A TV que você assiste e o rádio que você escuta são serviços públicos, só que prestados por empresas privadas. Do mesmo jeito que acontece com o transporte da sua cidade. Assim como os outros serviços públicos, a comunicação é um direito previsto na Constituição, mas diferente do transporte, algumas regras para o seu funcionamento ainda não estão claras. Isso tem gerado posições contra e a favor a regulação da mídia, principalmente por conta da retomada da discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil. Mas o que você tem a ver com isso? Como um serviço público, você tem o direito de cobrar que ele seja bem prestado e que atenda algumas regras. Um dos pontos em debate para a regulação da mídia audiovisual é a regulamentação do que está previsto no artigo 54 da Constituição. O artigo diz que deputados e senadores não podem ser donos de rádios e televisões. Dos atuais deputados e senadores eleitos, 33 declararam ser proprietários de emissoras de rádio ou TV. Ao todo, 55 concessões estão nas mãos de parlamentares. Não é certo um deputado, um senador ser dono de uma TV, de uma rádio? Não concordo, porque, igual eu te falei, ele vai colocar só o que interessa a ele. E o que interessa a população, a gente vai ficar sabendo, ah, ele fez tal coisa. E tem coisa lá como transporte mesmo, né, que a gente precisa não ter. Ele vai só colocar aquilo que ele acha que é necessário passar. E por falar em interesse da população, assim como no ônibus, onde há espaço reservado para gestantes, pessoas com deficiência e idosos, no serviço de radiodifusão, há a previsão legal de uma reserva na grade para conteúdos regionais e independentes. Se um bairro tivesse um canal, que eles pudessem ver o que a pessoa, a população daquele bairro está passando, para divulgar. Isso era muito importante. Porque hoje, infelizmente, se você for nos barras aí para contar as populações, como é que estão passando, quer dizer, a televisão não mostra aquilo. Uma das horas de você cobrar o cumprimento das regras que já estão aí é no momento da renovação das concessões das emissoras. Hoje, a renovação é automática. A regra é, para perder a concessão, três quintos do Congresso Nacional devem votar contra a renovação. Caso contrário, tudo continua como está. Sabe qual é o problema? Que nós fazemos isso, ó. Nós ficamos acomodados. E por isso que está acontecendo tudo isso. Simplesmente eu espero a sua atitude. Enquanto eu estou aqui, ó. É isso que está acontecendo. Só isso. Fique de olho em www.oebc.com.br Barra Regulação da Mídia www.oebc.com.br Legenda por Sônia Ruberti